Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Agora, aí você joga nesse projeto das sereias da Vila. Eu queria que você falasse também um pouco mais da importância desse projeto, porque eu acho que foi o primeiro... Antes de existir essa exigência... Antes. Foi o primeiro time que abriu as portas pro futebol feminino. Tinha patrocínio, né? Patrocínio, fazia peneiras. Todo ano tinha peneira e tudo. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Foi um ônibus de Londrina. Acho que foi, assim, umas 30 meninas, um ônibus de Londrina. Mas não fui com intenção nenhuma de passar, de jogar, assim... É experiência. É. Tô de férias, meio do ano ali, vamos no ônibus de Londrina, vamos, vamos, então vamos. E passei, fui a única que passei. Cara, você foi a única do ônibus. A única... A única das duas mil e quinhentas meninas. Cara, calma aí, calma aí. Duas mil e quinhentas meninas, você foi a única que passou. Eu fui. E depois disso, eu fiquei 10 dias treinando com o grupo. Tanto que meu pai me acompanhou lá, ficou comigo e tal. Caramba, que legal. E depois de treinar com o grupo, os 10 dias só. Agora, sim. Fizemos um contratinho, né? Uma ajuda de curso. E aí comecei a morar lá, 17 anos, tava morando fora. Caramba, mano. Que experiência sensacional. E pra ir pra esse time. E pra jogar com a Marta, com a Cristiane, cara. Exatamente, pra esse time. O melhor time que era o Sebo Filho na época. E era uma época que o Santos tinha... Era o Santos do Neymar e do Ganso. Deixa eu contar a história. É óbvio. Gostamos disso. Meu primeiro almoço na vila, dentro da vila. Entrei, peguei comida. Bandejão, bandejãozinho. Então, sentamos na mesa do Ganso e do Neymar. Do ladinho, assim, deles. Eu, tipo, nem comi direito. Eu só fiquei assim, né? Olhando pra eles. Tipo, caramba, meu. Eu tô aqui. O Neymar tá aqui do meu lado. O Ganso tá aqui. Muito legal. André, né? Porque era o André. André, é. Aquele time que campeou a Copa do Brasil. Sim, sim, sim. Ou no seguinte, campeão Libertadores. Você chegou a trocar ideia? Você lembra alguma coisa que você falou? Ou que eles falaram? Não, mas depois a gente teve a oportunidade de estar no CT, né? De assistir um treino deles. Tirar foto com ele e tal. De ver ele treinar. Ver ele treinar, cara, é bizarro. Tipo, a galera aquecendo lá. Tudo certinho, bonitinho. E ele com a bola brincando. E os caras, três caras atrás dele com bola. E ele batendo bola, fazendo graça. Isso também. Um moleque, assim. Um menino mesmo brincando de bola. Muito legal isso também. Bem lembrado. Eu ia falar, nessa época, o Santos tinha os cereias. Tinha o time de futebol que era... Tava super em evidência. E tinha também o patrocínio do time do futsal com o Falcão, né? Com o Falcão. Fui também assistir. Lá também. Porque o Santos se orgulhava de ter. Eu tenho a Marta, o Falcão. E o Neymar. E o Neymar, exatamente. Foi. Foi uma época. Teve contato com o Falcão também? Não. Não, contato assim. Só assistiu os jogos. Só assistiu os jogos. Mas, cara, só de ver o Ney naquela época ali também, de perto. Nossa, muito legal. E tinha muito, assim, era muito próximo os meninos da gente. Assim, isso era legal. Eles trocaram, ah, é? Tinha essa proximidade, trocavam ideia e tal. Foi legal. Muito legal, isso é legal. E deu pra perceber, assim, eram caras legais, assim? O Ganso, o Neymar. Sim, muito demais. Eles são todos na resenha, né? Assim, adoram a... Tio do Uvalzão, a Azália do Uval. É muito legal esse contato do feminino com os caras, com o masculino. Acho que deveria acontecer mais. Não chegaram a pedir na época pra Marta jogar? Você não viu uma parada? Pediram, com certeza. Apesar que era um timaço, né? Neymar, ganso ali e tal. Mas, com certeza, pediram. Era o do Uvalzão, não chegou a pegar o... Era o do Uvalzão, né? Era o do Uvalzão, né? Era o do Uvalzão, o técnico do Santos. É o de técnico do Flamengo. O Flamengo, foi. Que a João Brava falou aqui que também já teve a mesma coisa no Flamengo. A proximidade dos caras, né? É, sim, é.